Olá, ouvintes de países lusófagos ou falantes dessa língua amada. Eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, o programa que debate a produção intelectual e leva a discussão para as plataformas de streaming. Este podcast é feito por jornalistas brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal. E nesta semana nós temos novidades. Você já pode acessar o nosso site e ter acesso aos textos debatidos aqui. Além disso, também disponibilizamos sempre o artigo da semana seguinte. Então, se você quiser ler, comentar ou mandar as suas impressões para a gente, o nosso e-mail está sempre disponível. Nosso novo site é dialéticas.com. No episódio de hoje, eu conto com a presença dos meus parceiros de discussões dialéticas. São eles, Fábio Jardelino e Giovanni Ramos. E aí, gente, como é que vocês estão nessa semana da Páscoa? Estão comendo chocolate ou estão se segurando? Como é que está aí o regime de engorda da quarentena que todo mundo está faltando? Olha, este ano a minha Páscoa vai ser um tanto quanto recusa. Eu ainda estou aqui na Polônia, estou aqui preso em Krakow. Então, vai ser bem recusa, mas o ovo da Páscoa já está garantido. Eu vou dizer que eu nem comprei nada ainda de chocolate, nem sei se vou comprar. Mas o fato é que essa vai ser a Páscoa mais estranha. Principalmente aqui na Europa, onde a Páscoa é tão importante quanto o Natal, talvez até mais. Sabe aquela promoção que tem na segunda-feira, pós-domingo, que tem os ovos quebrados? Eu vou exatamente na promoção dos ovos quebrados ali. Então, vamos à tese. Tese. O tema dessa semana não tem nada a ver com a data comemorativa da Páscoa. Mas, de certa forma, ele aborda ideias de solidariedade. Que é um aspecto que tem relação com o marco religioso. Eu escolhi o texto, em tradução livre, que se chama A Falta de Hospitalidade Hipócrita. A Crise de Refugiados Global Sob o Olhar da História. O artigo foi publicado no dia 26 de março deste ano, pela Universidade de Cambridge. Esteve em alta, tenho sido muito baixado pela comunidade científica. O autor dele é um professor da Universidade Nacional da Austrália. O nome dele é Luke. Eu escolhi esse tema porque o fenômeno migratório sempre foi parte da nossa realidade. O ser humano, por natureza, migra. E um dos motivos para o fluxo é a busca por melhores condições de vida. Entretanto, nos últimos anos, diante dos conflitos internacionais, houve um fluxo crescente de refugiados para países europeus. Em especial no ano de 2015. Quando 65 milhões de pessoas perderam suas casas devido à Guerra da Síria. E um milhão dessas procurou refúgio na Europa. A alta quantidade de imigrantes fez surgir um debate na comunidade europeia. havendo posições distintas por parte de políticos. A Alemanha, liderada por Merkel, adotou uma postura de recepção de refugiados. Entretanto, outros países foram contas. A questão, inclusive, foi motivadora para o Brexit. Ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. E hoje a gente vê aí as consequências dessa saída. Ela ainda está sendo um pouco discutida. A gente não sabe exatamente quais vão ser os fenômenos, as consequências. Mas já estamos com o acordo praticamente pronto e feito, finalizado. A questão é que o Reino Unido saiu e não sabemos se vai voltar mais. E agora nós estamos em 2020 e o tema continua polêmico. Em alta no debate político. Tendo pauta, principalmente, de lideranças que adotam uma postura mais nacionalista. De fechamento de porta. O texto do professor Lu, que é interessante, que aborda, do ponto de vista ético, a questão. Defende que países possuem uma responsabilidade em aceitar refugiados. Devido à carga histórica, exemplificada na própria colonização. Uma frase que ele trouxe foi. Poderosos no passado demandaram hospitalidade aos vulneráveis. Hoje, eles a negam. Fábio, quais pontos principais você pode alencar? Então, Bela, o texto é... Bom, primeiro, eu queria dizer que eu acho o texto incrível. Muito bom. O professor Luca Grandville, o nome dele. Inclusive, eu indico aqui, antes de começar a minha tese, eu queria indicar o Twitter dele. Que é o arroba, Luca, underline, Glanville. Com dois Ls no final. Muito interessante a ideia do professor. Muito interessante o texto dele. Ele escreve em uma forma fluida. Então, fica fácil a leitura. E, basicamente, a ideia dele é que essa noção da hospitalidade, que foi a justificativa principal para a invasão europeia nas Américas e em outros continentes, como a Austrália, lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, foi a hospitalidade. E, no caso, hoje, o europeu vira as costas para essa hospitalidade. No próprio resumo aqui do professor, ele fala o seguinte. Eu vou falar em inglês, depois eu traduzo para português. Mas ele fala... Ou seja, ele diz no texto dele que a justificativa para esse colonialismo foi que os indígenas, principalmente na América Central, que ele cita muito no caso dos espanhóis, que os indígenas negaram a hospitalidade, foram agressivos e isso justificou a contraagressão da Espanha. E nós sabemos que a coisa não é exatamente assim, né? Mas tudo bem, ele justifica isso e ele diz que agora o jogo, vamos dizer, que se inverteu. E hoje a própria Europa, esses países europeus, eles negam essa hospitalidade para as pessoas em necessidade. Principalmente, eu não diria nem uma questão assim dos patriados mesmo. Por exemplo, nós três aqui somos os patriados na Europa. Nós três estamos morando na Europa com um visto de imigrante. Nós não somos... Bom, pelo menos eu não sou. Acho que a Bela também não é. Mas temos cidadania. Moramos com um visto de imigrante. E nós estamos numa situação, digamos que, um pouco mais confortável. Diferente do fato dos imigrantes que tiveram seus países destruídos. São os casos dos refugiados que buscaram ajuda humanitária na Europa e tiveram uma porta fechada na frente. Hoje, até hoje, a gente vê na Grécia vários imensos campos de refugiados onde as pessoas vivem em condições desumanas. E isso eu estou falando da Grécia, que já é a Europa. Isso para não falar dos campos que existem hoje na Turquia. Inclusive, viraram uma barganha. da Turquia contra a União Europeia, né? É mais ou menos aquela coisa. Ah, se você não fizer isso, a gente libera os refugiados para entrarem na Europa. Virou essa barganha. E eu achei, por conta disso tudo, o texto do professor Luke Glendville excelente. Tem algumas coisas que eu discordo, claro, mas eu vou deixar isso para a Antípede. Bom, primeiramente, a respeito do que o Fábio falou antes, é muito importante a gente sempre separar imigrante e refugiado. Quem troca de país por uma escolha própria e quem é forçado a sair da sua própria casa. Mas voltamos ao texto. O professor Glendville traz, e mais importante nesse artigo, é a contradição dos argumentos utilizados pelos países do que ele chama de norte global, principalmente a Europa. No passado, essas potências imperiais europeias invadiram o mundo usando um argumento, esse argumento que o Fábio falou antes, que se fosse aplicado hoje, o da hospitalidade, deveria permitir o maior fluxo de imigrantes e refugiados no mundo. E eu gosto muito do que o termo o autor usa, hipocrisia. Que, na verdade, é uma hipocrisia dos países mais ricos do mundo. A tal hospitalidade do orfitrião, na verdade, foi uma grande balela, utilizada por pensadores europeus no passado, para justificar as invasões chamadas de colonizações. Outro ponto importante é a questão do auxílio aos refugiados, por parecer mais um marketing, às vezes, do que uma ação prática. Os países mais ricos, que teriam mais condição de ajuda, são hoje os que menos recebem. Nessas horas, a tal hospitalidade não aparece. Esse é, talvez, um grande problema. E também gosto muito do autor quando ele fala que os estados do norte global têm que responder à crise global de refugiados, levando em conta não apenas a capacidade de acolher, mas também as suas possibilidades de deslocamento. Claro, não é a Europa, tampouco os Estados Unidos, que recebem a maioria dos refugiados, principalmente dos países em guerra, e sim as nações mais próximas. Eu acho que esse é, talvez, um dos dados mais interessantes. Os países mais ricos, que falam globalmente sobre acolher refugiados, não são os países que mais estão recebendo esses refugiados. São países, quem mais recebe esses refugiados, são países que também têm problemas. Ou seja, é uma hipocrisia do passado e é uma hipocrisia do presente. Muito obrigada, Fábio Giovanni. Agora vamos à antítese. O momento em que a discussão pode apimentar um pouquinho mais, e vocês podem contradizer um ao outro, enfim. Aquela coisa que a gente gosta bem. Antítese O autor coloca no texto um conceito que é o de soberania nacional. Ele diz que, normalmente, os países do norte invocam esse conceito, falam que são soberanos para, enfim, controlar fronteiras, aceitarem ou recusarem quem quer que seja, e utilizam dessa noção conceitual de soberania nacional para justificar a aceitação ou a não aceitação de outrem. Só que ele coloca muito bem que a noção de soberania nacional, assim como qualquer outra noção que a gente tem hoje na sociedade, é um conceito socialmente construído. O próprio Harari, por exemplo, que foi um autor que a gente já trouxe aqui no Homo Sapiens, ele coloca que qualquer ideia que a gente tenha, por exemplo, o próprio dinheiro, ele é um mito, é alguma coisa que é socialmente construída. Então, muitas vezes, a gente se esquece um pouco disso, e vai utilizando conceitos, enfim, vai utilizando noções, como se elas fossem faltos dados, quase da matureza mesmo. E os países do norte, eles acabam utilizando isso, né? A soberania nacional como se fosse inviolável, como se ela já existisse desde os tempos primórdios da humanidade. Mas ela foi se construindo, o conceito foi se construindo ao longo do tempo. Ô, Fábio, o que você acha em relação a isso? Você concorda com essa problematização do conceito de soberania do autor? Não, eu concordo com o autor na questão da soberania. Eu acho que, bom, é um fato, né? A soberania é um conceito construído, como você bem citou aí. Nós, inclusive, falamos sobre isso no primeiro episódio desse podcast. Foi apresentado por mim. Inclusive, quem está escutando agora pode voltar lá e ouvir de novo o primeiro episódio. A gente comenta sobre isso, que é basicamente a premissa do Harari, né? Essa construção dos mitos dentro da humanidade. E a soberania nacional é mais um desses mitos. Mas eu queria falar um pouco na minha antítese sobre... Dizer particularmente que eu concordo com o autor em quase tudo, digamos que 95%, mas eu discordo em alguns pontos. Em dois pontos principais. O primeiro é o fato dele colocar o europeu como o vilão da história. E tudo bem, o europeu cometeu atrocidades. O europeu invadiu o mundo inteiro. Isso é um fato. Ele subjugou nações inteiras. Mas também não foi só o europeu, né? Temos que lembrar outros estados e outras nações que invadiram, que invadem e que são esquecidas hoje. Por exemplo, na década de 60, 50, desculpa, final de 50, a China invadiu o Tibete. O Tibete foi subjugado. As pessoas do Tibete foram assassinadas. E, inclusive, o Dalai Lama fugiu, né? Foi um refugiado. Acredito que para a Índia. E ainda hoje está lá. Ainda hoje está refugiado lá. Ainda hoje a população do Tibete, por exemplo, está refugiada. Assim como muitas outras. Isso foi só um exemplo que eu trouxe. Então, essa questão de invasões e subjugações de um país por outro, de um estado por outro, isso está intriseco na história da humanidade, desde que a humanidade começou a se desenvolver, de fato, o Homo sapiens. A gente sabe que a Europa, o território europeu, ela era colonizada, não, mas ela era a casa dos Neandertais. E os Homo sapiens, quando chegaram na Europa, eles dizimaram os Neandertais. Foi um verdadeiro genocídio que os Homo sapiens fizeram com os Neandertais. E isso antes de tudo, né? Logo no início da era, do tempo. Então, essa questão de subjugar um povo pelo outro, isso está intriseco na humanidade. O ser humano, essa subjulgação de um povo pelo outro, não é exclusividade do europeu. O segundo ponto, principalmente, que eu queria trazer, que eu discordo desse texto, talvez por uma parcialidade que ele tentou colocar no texto dele, pelas vivências dele mesmo, é a questão da evolução. Ele não pode considerar o que o homem era, há 500 anos atrás, na época das grandes navegações, para o que o homem é hoje. A gente tem aí o homem na era medieval, que vivia sob o olhar divino. O homem europeu, principalmente. Enquanto que, a partir do... Na Idade Média, ele vive sob o olhar divino, não só o que está de fora, mas o que está dentro da cabeça dele. O que ele pensa também. Está sendo, 24 horas por dia, vigiado por Deus. E na Idade Moderna, existe a noção da individualidade. Então, ele traz aí um exemplo de hipocrisia, de uma justificativa que eles usavam há 500 anos atrás, e que a premissa do texto dele é dizer que essa hipocrisia existe hoje, porque o europeu não está fazendo uma hospitalidade com esse refugiado, ou o que quer que seja. Mas o homem mudou, a premissa humana mudou. Seja para ficar melhor ou para pior, o que quer que seja, a premissa humana mudou. Então, eu acho essa comparação, um tanto quanto, forçada. Não sei, Fábio. Assim, te provocando um pouquinho, eu acho que o autor, ele culpabiliza, ele traz essa ideia de... Enfim, essa carga histórica mesmo, justamente por conta dessa carga, querendo ou não, o que a gente tem hoje, principalmente em relação aos conflitos internacionais e a configuração entre países do norte-sul, ou mesmo as desigualdades sociais entre países, elas são oriundas de uma carga histórica, de uma consequência de ações que países do norte tiveram e fizeram, de certa forma. Então, o que eu acho que ele traz aqui é quase uma dimensão ética, assim, de reparação mesmo, no sentido do dever da hospitalidade, por conta de todas as ações que foram realizadas. Mas eu concordo com a sua fala de que não foram apenas países europeus que tiveram esse tipo de ação. Giovanni, você concorda com o Fábio? Acha que o autor culpabiliza os europeus e isenta outros países? Ou você acha que o autor está correto? O que você tem para considerar em relação à fala do Fábio? Não, eu não concordo com a crítica do Fábio em relação ao primeiro ponto dos europeus. Eu acho que ele está fazendo uma crítica aos países mais ricos no geral. Então, acho que ele vai citar o caso da Europa e dos Estados Unidos, porque é o mais fácil para citar. Mas acho que a mesma crítica vai caber, por exemplo, à China, que hoje é uma potência, hoje é um gigante, um player mundial. Então, não acho que seja uma perseguição aos europeus. E o segundo ponto, eu acho que quando ele cita a questão da época das grandes navegações, é para mostrar apenas a hipocrisia do discurso. Não é para fazer uma comparativa e dizer que a gente tem que pensar igual ao que pensava 1500. É só para dizer que quando é para a Europa e invadir o país dos outros, se cria um argumento. E quando é o contrário, não, espera aí, aí é diferente. Acho que é isso que o autor quis dizer. Não é necessariamente dizer que aquela ideia, aquele conceito de hospitalidade que os autores trouxeram no passado tem que ser aplicado exatamente igual. E tem outro ponto que o autor falou que é muito legal, é o seguinte, eu acho que talvez seja o ponto-chave dessa pesquisa, desse artigo. Os grandes países do mundo não estão recebendo o número de refugiados como às vezes parece ser. É apenas 0,5%. É um número muito baixo. A maioria dos países que recebe esses refugiados não são os países mais ricos, não são os países que deveriam ter essa missão. Eu acho que esse é o ponto principal da crítica do autor. E nesse ponto eu concordo plenamente. A gente sabe que a maioria dos imigrantes, dos refugiados, não estão indo para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra. E a gente sabe, também eu não vou ser hipócrita, que se começar a receber, se começar a fazer essa justiça, vai aumentar ainda mais os movimentos de extrema-direita que são contra eles. Nós estamos num buraco sem saída. Porque se esse país fizer o que deveriam fazer, esses governos vão cair. Vão cair por governos com ideais autoritários. A gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já percebeu isso, o aumento do número de simpatizantes dessas ideais xenófobos, mesmo com esses países mais ricos recebendo pouca gente. Ô, Gil, eu acho que, na verdade, quando você coloca que se abrir mais as portas vai piorar em relação à ascensão da extrema-direita, eu acho que, na verdade, não se aplica isso. Porque, presta atenção, se você pensar em questão de progressão mesmo, em 2015 e 2016, que foi o ápice da crise de refugiados, os países europeus receberam muito mais imigrantes do que receberam em 2018. E hoje a gente vê, assim, uma progressão do discurso anti-imigrante, anti-refugiados, muito maior do que no passado. E está se recebendo muito menos refugiados do que antes. Então, eu acho que não é uma questão de números, é uma questão de imaginário social que se cria mesmo. E o medo, ele vai continuar aí e vai continuar sendo colocado porque isso ganha votos. O ser humano, ele precisa culpabilizar alguém, ele gosta de culpabilizar alguém. E a extrema-direita vai continuar se utilizando desse discurso, mesmo se diminuir o número de refugiados. Você não vê o próprio Brexit agora, que saiu da União Europeia, já está tendo controle maior em relação às fronteiras, etc. Ainda assim, ele está se utilizando dessa culpabilização do imigrante para problemas de segurança pública, para problemas econômicos, etc. Então, no final das contas, o discurso mais é vendido do que ele é verdadeiro, no final das contas. O que você acha em relação a isso, Fábio? Eu acho que o discurso nacionalista, da direita, da extrema-direita, ele vai encontrar um bote expiatório onde quer que seja. Então, eu concordo com você, Bela. Eu acho que receber ou não receber mais imigrantes não fomentaria isso. Esses grupos, eles existiriam e existirão independentemente do que a democracia e os governos democráticos seguirem, certo? Mesmo que eles fecharem tudo, por exemplo, e não recebiam mais nada. Os grupos de direita, de extrema-direita e nacionalistas vão continuar lá. Eu queria voltar um pouquinho porque o Gil falou algo sobre do que eu falei. Eu queria complementar. A hipocrisia está justamente, Gil, nisso. Você falou aí que é uma hipocrisia mas você se esquece, por exemplo, que o Portugal, por exemplo. Vamos trazer um exemplo próximo da gente. O Portugal de 1500 não é o Portugal de hoje. O Portugal de 1500 era um país totalmente diferente, um povo totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Aquela justificativa que eles tinham em 1500 para fazer o que eles fizeram, o genocídio que eles fizeram, é comparado ou aplicado hoje. Hoje a gente tem uma república, uma democracia, um governo, inclusive um bloco de esquerda no poder, um povo, dadas as devidas proporções, mas extremamente receptíveis ao imigrante, aos refugiados, principalmente. Portugal teve um programa de refugiados muito bom, muito bem feito, muito eficaz. Então, eu acho, sim, um erro no texto dele quando ele justifica aquilo que aconteceu lá atrás para o problema de hoje, dos estados hoje. Os estados que eram lá atrás não são os estados hoje. Essa foi a minha consideração sobre esse texto. Não, eu acho o seguinte, Fábio. Eu acho que o coautor quer dizer o seguinte. No caso, o Portugal e a Espanha do passado não é a Portugal e a Espanha hoje. Temos que comparar o Portugal e a Espanha do passado com a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra hoje. Aí, sim. Porque as potências imperiais não são mais as mesmas. Então, é apenas uma questão de como a potência imperial se comporta nessas situações. Então, como eu falei, hoje é a Alemanha que lidera a Europa, é os Estados Unidos e a própria China, que não tem uma política nesse sentido. Então, a comparação com o passado tem que ser com as potências imperiais do passado, não necessariamente com o mesmo país. Aceito a consideração e acho válida. Acho válida. Bom, gente, obrigada pela discussão. Agora a gente vai entrar na síntese, tá bom? Síntese. Depois desse debate, a minha síntese é que hoje, o fenômeno migratório, ele é parte da realidade social. Não adianta a gente se fechar para essa realidade ou tentar culpabilizar aquele que chega dos problemas que acontecem nos nossos países. É sempre colocado um inimigo, o jogo. Isso não é saudável, o que cria um medo coletivo que é poderoso. E, ao mesmo tempo, esse medo é responsável por excluir o outro e prejudicar a integração desse outro. O discurso de papado relacionado ao estrangeiro na mídia, ele é utilizado, hoje em dia, o tempo inteiro. E é nosso papel, enquanto países mais ricos ou mesmo, enquanto seres humanos, acolher aquele que necessita de ajuda. A solidariedade é crucial para o desenvolvimento da humanidade. Nós vemos como ela se demonstra hoje essencial, por exemplo, em relação ao combate do coronavírus. Se não há solidariedade entre países, a gente pode colapsar enquanto sociedade mesmo. É importante essa cooperação internacional. E eu, assim, enquanto jornalista, eu me atendo especialmente para os estigmas que são criados em relação ao imigrante e ao refugiado. Eles são sempre retratados enquanto inimigos, enquanto um outro, que justamente pela separação entre nós e eles, nunca consegue verdadeiramente se integrar mesmo. E falo disso também e no aspecto pessoal, porque hoje eu sou uma imigrante em Portugal. E eu tenho certeza que você, ouvinte, pode, a qualquer momento, devido a qualquer eventualidade, você também pode ocupar esse lugar de alguém que chega e que precisa de acolhimento e de ajuda. A gente sempre tem que ter isso em mente. E é nosso dever desenvolver essa empatia em relação ao outro, essa empatia em relação às histórias de vida de outras pessoas. E esse acolhimento, de certa forma, a gente sempre aponta para o Estado, mas ele vai muito além do Estado. Ele tem que partir também da sociedade. Quando dirigimos um olhar enviesado, quando a gente, enfim, exclui o outro ao silenciá-lo, nós enviamos uma mensagem. Então, de certa forma, nós, enquanto cidadãos, a nível individual, nós temos um poder também de mudar essa história. E, mais ainda, aqueles que têm o poder de representar, seja mídia, seja jornalistas, nós temos o tempo todo que olhar o nosso próprio discurso. Porque, muitas vezes, devido aos próprios preconceitos que são passados para a gente de geração em geração, ou pelas outras representações que já estão aí em voga, nós excluímos. E a gente tem sempre que se atentar para aquilo, para o poder da nossa palavra. Porque metáforas são muito importantes. E, Fábio, qual que é a sua síntese? Olha, a minha síntese vai ser bem curta, porque eu já falei muito, eu acho. Mas é o seguinte, o texto do professor Luke Glanville é excelente, é uma discussão importante que tem que ser fomentada em todos os aspectos da sociedade. Gostaria também de parabenizá-la por suas palavras que você falou agora. É importante a gente trabalhar a empatia interna e a empatia com o outro. Até porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar numa situação de refugiado. Pode ser que amanhã o jogo todo vire e a gente esteja realmente na situação que hoje os refugiados do Oriente Médio estão. Então, temos que sempre se colocar na posição do outro e fazer esse trabalho interno. E, para finalizar, eu só queria dizer que ontem foi o dia do jornalista. Queria parabenizar vocês dois e todos os jornalistas profissionais e não profissionais também do mundo inteiro. Ótimo, gente. Parabéns para nós. E a imprensa é sempre muito importante, o jornalismo é muito importante, temos que valorizar. E, Giovanni, qual que é a sua síntese? Bom, primeiramente, lembrar que esse programa é gravado na quarta-feira. Por isso, foi dito que ontem, no caso, o Fábio disse ontem, foi dia da imprensa. No Brasil, dia da imprensa é 7 de abril, uma terça-feira. A gente sempre faz, grava o programa dois dias antes da publicação. Eu acho o seguinte, a respeito do texto do Glanville, eu queria lembrar o seguinte, nós globalizamos o comércio, a globalização surge por causa do comércio, nós globalizamos muita coisa e não tem mais como esse assunto ser tratado de outra forma. Eu acho que não tem como voltar atrás e dizer, não, cada país fecha suas fronteiras e não vai receber ninguém. Isso é impossível. Então, assim, é preciso criar uma política, assim, global com a questão de refugiados no mundo todo. Como vai fazer essa política? Quem vai liderar isso? Tem que ser os países mais ricos, não existe outra opção. Não vai ser o Brasil, não vai ser a Portugal, que é um país pequeno. Tem que ser os países que são os líderes globais. Vai ser China, vai ter que ser Alemanha, vai ter que ser Estados Unidos. Mas, ah, esses países não conseguem negociar entre si. Então, ferrou. Se não houver uma política internacional de ser bem refugiado, sempre vai ficar essa situação de um país receber mais do que o outro. E essas discussões, essa falta de acordo entre os países fomenta, facilita a vida dos movimentos xenófobos de extrema-direita no mundo inteiro. Seria isso. Bom, gente, muito obrigada, Fábio e Giovanni, pelo debate. Essa temática é sempre importante. Eu acho que a gente tem que debatê-la constantemente. E, a partir de olhar plurais mesmo, que é a parte de diálogo, a parte de debate, que a gente consegue chegar ao consenso, mudar visões, ou, enfim, mudar a nossa própria opinião. Tudo isso é muito importante. Autor da semana. E agora, né, chegou o momento do autor da semana. Nesse programa, a gente recebeu uma sonora da Cristina Mussi, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ela selecionou a autora que acredita que merece destaque. Vou colocar aí a sonora para vocês. Eu gostaria de falar sobre a biografia da grande intelectual americana, Susan Sontag, que foi escrita pelo Benjamin Moser. E eu acho que é um livro imperdível que todo mundo deve ler e, em especial, pensar. Nesse momento de quarentena, é bom, de certa forma, a gente revisitar a história de alguns autores que foram intelectuais com todos os seus paradoxos, como intelectuais, mas também pessoas que usaram o seu poder de escrever, de pensar, de fazer crítica, de dar palestras com um instrumento de mudança, mesmo que, em alguns momentos da sua vida, eles tenham se equivocado por algum motivo. Eu gostaria de destacar um trecho desse livro em que é contada a ida da Susan Sontag para a antiga Iugoslávia, onde ela vai visitar Saravejo, que ficou durante 1.425 dias sitiada. foi o mais longo cerco da história moderna, quase o dobro do recorde anterior, que foi o do cerco nazista Leningrado. E lá, em Saravejo, tão destroçada, ela desenvolveu todo um trabalho com artistas, com montagem de peça, e que foi uma peça do Beckett, esperando Godot, esperando algo que o tempo parecia impossibilitado de fazer as pessoas caminharem para aquele desfecho. Então, eu penso em Susan Sontag, quando ela escreve sobre a fotografia, sobre a representação da realidade como metáfora, sobre a dor do outro. Eu penso muito sobre isso quando eu penso nos refugiados, e quando eu penso também na omissão dos países, de muitos e muitos países do hemisfério norte, em relação aos refugiados e à dor do outro. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. Lembramos, ouvinte, que você sempre pode mandar sua sugestão de álcool da semana ou mesmo comentar os textos. Agora, eu passo a palavra para o Fábio, que vai falar para a gente o texto que ele escolheu para a semana que vem. Bom, para a semana que vem, a gente vai falar sobre um texto que está, na minha opinião, em grande alta. O assunto está em grande alta, ele é sobre a questão da vigilância. E o nome do texto é Coronavírus, dois pontos, o governo brasileiro vai monitorar celulares para conter a pandemia. É um texto escrito pelo jornalista Matheus Magenta, publicado pela BBC Brasil. Então, dessa semana, eu preferi um texto mais jornalístico para contrapor com também os textos acadêmicos, certo? E aí, semana que vem, a gente vai discutir melhor sobre esse assunto. Muito obrigada, Fábio. E lembra você, ouvinte, que você pode já acessar o texto da semana que vem no nosso site, dialeticas.com. Já pode ler se inteirar do assunto e aí, enfim, acompanhar melhor a nossa discussão. E mais que tudo, também pode ler os textos das semanas anteriores e dessa mesmo. Obrigada, Fábio e Giovanni, pela participação. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Bom, agradecer, Bela, pelo programa, pela participação e dizer, lembrar quem está nos ouvindo, que além do e-mail que foi divulgado ali, o podcast arroba dialeticas.com, você pode deixar sua opinião sobre o programa. Nós estamos encerrando a nossa fase inicial de testes desse podcast. Eram três programas, cada um mediando um deles, e a gente decidiu continuar o programa. Então, a gente vai continuar fazendo toda semana uma discussão bacana e a gente quer sempre o retorno de vocês. É isso, gente, obrigado. Até semana que vem. como o Giovanni bem falou, decidimos continuar com dialéticas. Precisamos da opinião de vocês, precisamos do comentário de vocês para estar sempre melhorando o formato, o debate e trazendo novas informações. Muito obrigada, ouvinte, pela atenção. Eu desejo boa paz para todos e até a próxima semana.